Música Olá meus amigos, estamos aqui na comunidade do Reimans Neste momento a comunidade aqui, a liderança está recebendo o deputado federal Nilton Cador Júnior que está aqui hoje para receber os agradecimentos Da prefeitura Nívia, dos moradores, pela verba parlamentar Os projetos aqui de pavimentação de bloquete Mais uma obra que foi concretizada aqui na cidade, na comunidade Então vemos aí o deputado ali já se encontra aqui Então é uma forma de receber os agradecimentos Os moradores aqui todos já Então isso é um trabalho que a comunidade recebeu aí Obra realizada pela Prefeitura Municipal da Carambi Na gestão, união, trabalho e transparência Então você vê aí, essa aqui é a obra que foi realizada aqui na comunidade do Reimans Temos aqui Uma obra muito grande Mais de 250 metros de rua, né? Foi pavimentada aí Tudo isso aqui Obra do... Vai para lamentar o deputado Então tá aí, ele veio aqui Pessoalmente Vai receber aí o... Então tem uma placa aqui A Prefeitura Nívia Vereador Alberto E a comunidade do Reimans Saúde e agradece ao deputado federal Nilton Cador Júnior Pelos investimentos em nossa comunidade Muito obrigado pela presença Nós estamos aqui de portas abertas E pode contar com nós Que estamos aqui, tá ok? É o primeiro deputado que nós sempre estamos tendo a presença dele aqui O ano passado, o ano passado, né? Que nós tivemos E agora, novamente, a presença do deputado É muito importante pra nós Nós ficamos muito agradecidos mesmo Pela sua presença que está aqui E trazendo benefícios pra nossa comunidade, né? Que recebemos esse calçamento E estamos aguardando até o tempo do calçamento Passar a gente vai ficar com a casa nossa limpa, viu? A doutora também Mas é porque O vice, o meu amigo Uro também Que sempre está aqui E Bertão, você sabe, não fala a sua pessoa Porque você está aqui todo dia E sempre está empenhando aqui, né? É por isso que hoje mesmo tivemos junto Então, mas é uma pessoa também Que corre atrás e faz tudo na nossa comunidade aqui E no mais, eu vou cortar aqui Porque eu já falei muito Muito obrigado a vocês E vocês sejam todos bem-vindos Ele tem uma agenda também que é longa Já teve Montes Claro, Mirabela, Januária E vem aqui, daqui nós vamos pra Fabião Fabião, voltamos pra Itacarambi de novo Outra reunião Então, assim, o deputado federal Não é todo dia que vem um deputado federal Na comunidade de Remanso, não Então, aqui nós já fomos Aqui já duas vezes com ele E ele que tem um carinho especial pelo Remanso Eu só tenho que te agradecer, viu, de ti Porque quando eu chego em Brasília Nossa, a receptividade lá É, gente, é demais Eu vou em Brasília Eu não pago hotel Eu vou para o apartamento dele Se eu souber que eu estou em Brasília E não fui para o apartamento dele Ele tinha Procurei entregar Pra que não houvesse Mais dificuldade Pra aquelas famílias ali do Fabião Eu mando um abraço Especialmente pra dona Dina Foi a pessoa que me pediu Instalar a entrega Vamos lá fazer hoje Oficialmente a inauguração Desse bolso aquizinho Deputado, aqui no Remanso Você viu aí que o pessoal Ficou falando que era poeira Hoje a situação é diferente, né? Hoje, para ter poeira Para lembrar da poeira É só quem guardou um pouquinho no bolso Tá certo Obrigado pela sua entrevista Obrigado Com essas falas maravilhosas Aqui que nós tivemos Da Alessandra Da dona Dalva Como é que eu posso Querer falar melhor que vocês Não tem jeito, viu? Eu vim mesmo hoje Para, primeiro, dar os parabéns À doutora Lívia Como prefeita Com toda a sua equipe Porque fizeram uma obra maravilhosa Um calçamento aqui Que, de fato Eu acredito que quem Lembra da poeira que tinha Quem lembra do bar que tinha É só se guardou no bolso um pouquinho Porque senão não vai lembrar mais, não Mas, muito obrigado Doutora Lívia Pelo trabalho muito bem realizado Com esse recurso que nós mandamos Nós, vice-prefeito Lugo Também Obrigado pelas palavras Quero cumprimentar Esse grande Parceiro Companheiro nosso De partido Alberto Que no médio esforço Os meses Chegar a Brasília É uma via sacra Doutora Lívia Uma das vezes que ela foi lá Capotou o carro Capotou o carro E graças a Deus Que quis ela bem E não teve nenhum machucado Mas chegou lá assustado Chegou lá com as mãos assim Já tremendo Tem uns três anos isso E realmente Imagine Sair daqui Passar o dia todo Numa rodovia Para chegar lá em Brasília E ainda ter o ânimo Ter a vontade De ir lá Trazer os ofícios Trazer as demandas Como o Alberto sempre faz Não é fácil Viu Alberto Então a gente sabe Que quando você chega lá Com o pedido De Itacarambi Com o pedido do remanso Tem que ser trabalho Vejo bons companheiros Aqui unidos Viu Pi Parabéns você Que vai fazer Esse grande evento Dia 28 Sucesso Pessoal da Ilha do Capão Que organiza lá A Casa de Farinha também Dona Maria Aparecida Tem um pedido lá Para a gente Para a gente falar Sobre isso Então eu quero Dizer Que nós estamos aqui Porque a gente tem Compromisso com vocês Eu tenho um compromisso Com Itacarambi Não só porque eu tenho Família aqui na cidade Não só porque eu tenho Esses laços Essas raízes fortes Mas eu tenho aqui Um povo Que é querido Um povo do remanso Que nos abraça Que confia E que sabe O que é bom Para o futuro Da comunidade Então vocês estão Muito bem representados Aqui pela associação Viu Eu quero reiterar Que vocês continuem Dessa forma Vamos sempre seguir Em associação Porque é assim Que as coisas caminham As coisas se resolvem É assim que as nossas Crianças têm um futuro Então trouxemos aí A caixa d'água Trouxemos aí A pavimentação Graças a Deus Que está muito bem colocada E a estrada daqui Para lá está difícil A gente sabe Por isso que coloquei Para vocês agora Um caminhão Caçamba Novo Que vai poder Ajudar nos equipamentos Da prefeitura Para poder Recuperar a estrada Assim que o tempo Der uma estiada Da mesma forma Preocupado com a segurança Fizemos a indicação De uma viatura Da polícia militar Para que a polícia Possa atender A demanda de vocês Para que nenhum vagabundo Venha aqui Incomodar as nossas famílias O dado Inclusive já está falando Até o tal Ok do presidente Então já vi que ele Tem uma preocupação Com a segurança pública Como nós temos Temos preocupação Sim com a educação Então o que adianta ter Uma pavimentação Ter uma estrada boa Mas tem que ter Como levar as crianças Para a escola Então esse ônibus escolar Tem o objetivo De garantir o futuro De quem vai nos representar Lá na frente Que são essas maravilhosas Crianças que estão aqui Essas famílias Que vocês criam também E a pavimentação Esse é o nosso trabalho Em Itacarambi Avançar bem Porque nós temos A confiança do voto De vocês Mas temos Em contrapartida A capacidade De continuar unidos Com bons representantes Como é o Alberto Que é esse grande líder Que vocês têm Vocês podem confiar nele Continuem trazendo ele Como a pessoa Que vai representar vocês Como vereador Tenho certeza que esse ano Ele vai colocar o nome dele À disposição novamente Como vai também O Pitorismo Nosso pré-candidato também Para que esses grupos Para esse grupo unido Que possa continuar transformando Para melhor A cidade de Itacarambi E esse é o meu compromisso De fazer com que essa cidade Seja cada vez melhor Então Eu vejo aqui O agradecimento de vocês E é isso O nosso compromisso Continuar Levando desenvolvimento Para a cidade Continuar levando Um futuro digno Para todas as famílias Do Remanso De Itacarambi E de todas as comunidades Que necessitarem Muito obrigado Fiquem todos e todas Com Deus E amanhã É o Dia Internacional da Mulher Vamos homenagear As mulheres do Remanso As mulheres de Itacarambi Que possam cada vez mais Participar também Da política Participar das decisões Como falou muito bem A Alessandra Parabéns pela sua fala Dona Maria Aparecida Cadê ela? Grandal Grandal Então é importante Você fica mais apertado Do que é É isso então Comunidade do Remanso Colomando aí A vida do deputado Nilton Cardoso Júnior Está todo mundo aqui Estamos aqui Nesse momento aqui Junto com o deputado Nilton Cardoso Júnior Com a prefeita do doutor Aníbal Vice-prefeito Lugo E toda a liderança Aqui do Remanso E queremos aqui Agradecer Ao deputado federal Nilton Cardoso Júnior Pelos investimentos Feitos aqui Na comunidade de Remanso Que Deus lhe pague Deputado E continua Investindo na nossa comunidade Obrigado gente Estamos juntos Vamos passar para o deputado Está encerrando ele Para nós Obrigado Queremos mais Boa noite a todos Eu gostaria Eu gostaria de agradecer A presença de todos Aqui da comunidade De Remanso Na presença de Beto aí Que é muito empenhado E agradecer também A presença do nosso deputado Que juntamente com a sua comitiva Sempre temos apoiado muito E aqui nós temos essa obra Que ele veio aqui Na última vez que ele veio Ele prometeu E fez Então estamos aí Com essa obra aí pronta Agradecer a doutora Neu E a todos aqui presentes E dizer para vocês E dizer para vocês Que em Itacarambi Que está de novo Que braços abertos Para receber a qualquer momento Que vocês estiverem aí Aqui em Itacarambi Mais uma vez Com um deputado Um deputado que tem Eu falo que é um deputado único Principalmente aqui Pela comunidade do Remanso Principalmente por Alberto Esse vínculo Que realmente Alberto fala Isso existe sim Isso a gente percebe Na conversa dele Do jeito que eles A liberdade com que eles têm Realmente uma amizade Uma amizade que não é de hoje Que já é antiga e tudo Então vocês estão de parabéns E agradecer a vocês Por terem nos esperado Aqui até agora Obrigada Porque é uma correria E pensar Meu tio Que eu reclamo Enquanto prefeito Eu não paro Porque eu fico assim Aqui Que isso E esse aqui Então o meu pai Falei assim Eu estou no céu Perto do que esse homem Que esse deputado faz Eu estou é no céu Então não reclamo mais Das correrias e tudo Ontem mesmo Eu estive ali Na Ilha do Retiro Eu rodei o Rio Que a gente foi Nas comunidades ribeirinhas Para a gente estar sempre Orientando Conversando Porque o Rio está subindo E tudo A gente dá um alerta Para eles Para eles estarem saindo A prefeitura está dando Todo o suporte Com a defesa civil Então assim A gente não para Seja o final de semana A gente não para Mas eu queria aqui Uma coisa especial Para vocês Porque nós fizemos Uma festa aqui No Remanso E eu lembro que você vinha Eu lembro que nós Programamos tudo Não foi Alberto E ele vinha no sábado E assim Na minha opinião Foi uma das melhores festas Que a gente fez aqui Foi ou não foi Alessandra O que vocês acham? Foi ou não foi Uma das melhores festas Que teve o ano passado Graças a Deus E naquele momento A gente queria estar Recebendo o Milton Cardoso Aqui para exatamente Estar agradecendo ele Pelo investimento dele Em Itacarambi E principalmente Na comunidade do Remanso Como Alberto disse Seja a questão das caixas O ônibus da água O ônibus escolar O ônibus escolar Zerinho para a comunidade Nós fizemos questão De trazer aqui para vocês Esse calçamento maravilhoso E que Alberto Como um incansável Como dizer Um incansável pidão Eu aprendi com vocês Tânia Eu aprendi também Ai como é que aquela mulher Pede Realmente A gente pede Não é para a gente É para vocês Sempre assim gente Sempre pede Pensando em vocês Então Alberto Preocupado com essa questão Dessa extensão Desse calçamento Realmente já foi Fui numa reunião Com ele Com o Carlos Henrique E ele foi pedir Foi pedir para a gente Poder estender isso aí Dado Até no final E tudo Atendendo aí Um poupião Porque a água é tudo E lá a gente sabe A demanda de água Então ele fez investimento lá Nós vamos lá agradecer também Perante toda a comunidade Então assim É muito importante A gente ter esse reconhecimento Pedir a gente pede A gente é atendido Mas muitas vezes A gente não sabe E dar o nosso Muito obrigado Então assim Hoje nós estamos aqui Junto com vocês Doutor Obrigada pela presença Nosso amigo Piturismo Obrigado por estar aqui Acompanhando a gente O nosso vice-prefeito Lu Dado Parabéns Você tem um filho Maravilhoso A sua família Maravilhosa Um filho que assim Está lá na saúde Tudo Eu tenho visto o trabalho Eu acompanho o trabalho dele Então por isso que eu te falo Que você está de parabéns Pela sua família E todos aqui Da comunidade do Remanso Todo mundo fala Nós tivemos uma festa Lá em Itacarambi É o aniversário da cidade Graças a Deus Dona Adalva Deus Pode continuar falando Doutora Anívia Porque eu me vejo assim Eu sempre vou ser assim Então eu não tenho aquele Discurso eufórico E tudo Eu tenho certeza Que todo mundo Queria vir aqui Dar um abraço Mas aí eu vou aproveitar Eu vou dar um abraço Em nome de vocês Obrigada Mildo Cardoso Por tudo Obrigada mesmo Alberto Obrigada Obrigada Boa noite a todos Boa noite Nós Eu Com a minha comunidade aqui E as minhas amigas moradeiras Nascidas e criadas aqui no Remanso Agradecemos O deputado Que nos ajuda E nos fez Uma grande Homenagem de serviço Igual aqui Como era antes E como está agora Agradeço a prefeita E toda a sua equipe De coração E muito obrigado Não tenho nada a falar Porque todo mundo já falou que era Agradeço 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 a Alberto A Alberto Porque a gente está Tão muito mais Esse menino aqui Ele é de ouro É uma pessoa Que a gente Agradeço E ajuda Todas as horas Alberto Não mede distância Para ajudar A todos Seja quem A quem Muito obrigado Você preocupou também Com obras Quando você arrumou também A caçamba Para A secretaria De obras E preocupou também Com a saúde Quando você arrumou Dinheiro para a saúde Então Eu costumo dizer Em outro caso Conheço Confio E recomendo É o meu deputado Que eu sou de vontade dele O dia que ele Falar assim Eu não quero mais Porque eu sou daqui E vocês Beleza Obrigado.